TV Onda Sul, você e sua cidade estão aqui. Jornal TV Repórter, oferecimento Supermercados Lima, aqui sim é mais barato. Olá, boa noite. Começa agora mais um Jornal TV Repórter e esses são os destaques dessa edição. O presidente da Câmara fala sobre verba destinada pelo deputado federal Emidinho Madeira. Bitrem cai dentro de Rio ao embarcar em Balsa, em Delfinópolis, Cássia. Carmo comemora 145 anos com shows gratuitos e atividades culturais. Tudo isso a partir de agora no Jornal TV Repórter. Durante a última reunião da Câmara de Carmo, os vereadores aprovaram quatro projetos de decreto legislativo que tratam da concessão de títulos de honra ao mérito. Os autores são o presidente da Câmara, Antônio Marcos Esteves, e o vereador João dos Reis Vilela. Todos os homenageados são moradores e representações importantes para o distrito Vilelândia, como as primeiras professoras, Dona Finha e Maria Neuza. Os comerciantes mais antigos, Sr. Francisco de Assis e a esposa Itamar. E os representantes do início da cafeicultura, Sr. Altino Esteves e Maria Dalva, já falecida. O presidente da casa, na ocasião, também falou sobre a verba de R$ 500 mil, vinda de emenda parlamentar do deputado federal Emidio Madeira, destinada à construção do asfalto de uma parte da Estrada Boiadeira, aqui em Carmo do Rio Claro. Acompanhe. Primeiramente, resumir para a gente sobre esse projeto 45 do asfalto da Estrada Boiadeira, que foi falado aqui, me parece que é uma verba do deputado federal Emidio Madeira. A gente tem que agradecer mais uma vez, é um dos grandes parceiros de Carmo do Rio Claro, sempre presente, mandando emenda ao deputado Emidio Madeira. Um sonho para todo carmo militano, para aqueles que fazem uso, tanto diário ou temporário, mas que transitam ali pela Boiadeira, pelos moradores ali da Boiadeira, que na época da seca sofrem com a poeira, na época da chuva sofrem com o barro. Então, agora a gente vai estar começando a resolver esse problema. Então, agradecer imensamente aí a verba destinada pelo nosso deputado, sempre parceiro Emidio Madeira. Sobre essas homenagens que irão acontecer no bairro Vila Elange. Agradecer aos pares, proposições aqui hoje propostas por mim e também pelo vereador João dos Reis, onde a gente vai poder estar homenageando professoras, a dona Neuza com a dona Finha, as primeiras professoras que iam até as casas da aula, nem escola tinha nas três barras, ele ia até as casas. E também aos pioneiros do comércio e da cafeicultura lá nas três barras. E por último, o padre Ronaldo, ele é de alterosa, está lá com a gente, paroco lá na área pastoral, lá junto com a gente, trabalhando junto, fazendo excelente trabalho. A gente vai conceder a ele um título de cidadão honorário. Então, no dia 16 de dezembro, às 18 horas, a Câmara Itinerante estará nas três barras, lá no distrito, junto com a população, para a gente prestar essa homenagem tão merecida a esses munícipes. Outros projetos polêmicos também foram discutidos e aprovados aqui na reunião de hoje, Marcos? A gente teve uma reunião extensa hoje, Wilson Alves, e a gente pôde perceber a capacidade de discussão, discernimento e entendimento da casa. Uns unânimes, outros por votos contrários, houve empate, mas no fim eu tenho certeza que quem sai ganhando é Carmo do Rio Claro. No caso do empate, no projeto de resolução que propunha um engessamento, propunha que não pudesse ser feito de última hora inserção em pauta, esse foi empatado e eu desempatei, onde a gente, no meu entendimento, a gente entende de que o vereador, a partir do momento que ele é votado e ele é eleito para poder estar aqui representando a população, ele tem que estar preparado e ter discernimento para saber o que é melhor para Carmo do Rio Claro, o que é melhor para a população. E eu acho que tem que ser assim, tem que ser desta forma. Nossa primeira parada no Jornal, TV Repórter na volta. Bitrem cai dentro de Rio ao embarcar na balsa que faz a travessia Delfinópolis Cássia. Aguarde. O vereador Carlos Antônio Ferreira, o Carlinhos da Padaria, fez indicação ao Poder Executivo. Solicitou a colocação de lâmpadas de LED em três postas localizado na estrada Boiadeiro. Na rua Boiadeiro, que dá acesso lá no Rosário, tem três pontos lá que precisava ser trocada, trocar essas lâmpadas lá, porque tem uma lâmpada lá que está queimada em frente à casa do Joaquim. Então gostaria que o prefeito está trocando essas lâmpadas lá para a gente. Uma carioca na roça, o melhor da culinária de Carmo do Rio Claro e região. Pratos saborosos e bem preparados para você. Segunda e quarta-feira, às dezenove e trinta. Chegou, chegou o mega festival de prêmios do Supermercados Lima. São dez motos Yamaha Factor cento e vinte e cinco. Mais cem super prêmios. Só aqui você encontra as melhores ofertas e também concorre a prêmios o ano todo. Mais dez motos zero quilômetro. E cem prêmios incríveis. Venha para o Supermercado Lima e faça seu dinheiro valer muito mais. Supermercados Lima. Lojas em Conceição da Aparecida, Alterosa, Carmo do Rio Claro, Juruaya e Muzambinho. Um caminhão caiu dentro de um rio quando tentava embarcar na bolsa de Cássia, que faz a travessia Cássia de Alfinópolis. De acordo com as informações, o caminhão bitrem de nove eixos já estava com o cavalo mecânico e uma das carretas em cima da bolsa quando a outra parte se soltou e caiu no rio. Ninguém se feriu. Hoje, na parte da manhã, outro caminhão quase teve o mesmo acidente aí. Só que o motorista teve, num momento que passava pela bolsa, tentava embarcar pela bolsa, viu que a parte ali da rampa não suportaria a carga e o motorista acabou dando ré no caminhão. Então, isso aconteceu na manhã dessa quinta-feira. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, SES-MG, pretende incluir a imunização contra a Covid-19 no calendário anual de vacinação. Atualmente, Minas Gerais alcançou o patamar semelhante ao início da pandemia no Brasil, em março de 2020. Nas últimas 24 horas, o Estado registrou sete mortes e 134 novos casos da doença. A expectativa é a de que a vacina faça parte do calendário. Não sabemos ainda se será uma ou duas doses. Estamos discutindo isso junto ao Ministério da Saúde. E essa decisão deve sair até o final do ano para que a gente se planeje para aplicar esse reforço em 2023, disse o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Bacchiletti. Atualmente, Minas Gerais registra 88% de cobertura da primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 83% para a segunda dose e dose única. Quando o assunto é a dose de reforço, 63% do público-alvo tomou a primeira e 41% a segunda. A Polícia Civil de Minas Gerais recuperou diversos objetos que haviam sido roubados em Machado, Poço Fundo e Paraguaçu, cidades aqui do sul de Minas. Na ocasião, um indivíduo foi conduzido para a delegacia a fim de prestar esclarecimentos. De acordo com o apurado, homens envolvidos em roubos e furtos a propriedades rurais da região estariam escondidos em uma chácara na zona rural de Campestre. Após levantamento, os policiais identificaram o imóvel locado para finais de semana. Nesse endereço foram apreendidas ferramentas, drone, luneta, joias, dinheiro, pneu de trator e um equipamento para paraglider. Os policiais ainda encontraram no imóvel uma arma de fogo tipo espingarda calibre 12, 50 cartuchos intactos do referido calibre e uma espingarda de pressão, armas roubadas na cidade de Poço Fundo. A ação foi realizada pelas equipes das delegacias de Campestre e também Machado. Já a Polícia Rodoviária de Passos prendeu três indivíduos que estavam praticando crime de estelionato na região de Passos. Segundo informações, os homens usavam uniformes e motos idênticas aos da empresa que presta serviço para a Semig. Através de informações da própria empresa, idônea e da população foram passadas as características dos indivíduos que estavam se deslocando para a cidade deles em Belo Horizonte. Segundo informações, esses falsos funcionários chegavam em alguns estabelecimentos e ofereciam o famoso serviço de gato, furto de energia elétrica. Na negativa do proprietário do imóvel, esses indivíduos falavam que já havia um gato e que se não pagasse a quantia de dinheiro pedido por eles, os mesmos iriam passar para a Semig, onde o proprietário do imóvel teria grandes problemas. Os suspeitos foram abordados na rodovia MG 050 no sentido Passos-Belo Horizonte. Os mesmos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Passos para esclarecimentos. Mais uma parada por aqui no Jornal TV Repórter. Na volta, o assunto é cavalgada com shows que abram as festividades do aniversário de Carmo do Rio Claro. Aguarde aí. O virador João dos Reis Vilela, o João do Tionzão, disse que foi procurado por moradores da região do Itapixé, que faziam parte da cidade de Alpinópolis, mas passaram a pertencer a Carmo do Rio Claro por causa de um ajuste feito nas divisas entre municípios. Eles solicitam que o executivo conserte as estradas. As estradas estão ruins e o prefeito de Alpinópolis não vai rapar, porque é município do Carmo. E eu conversei com o prefeito hoje, com o secretário, e o prefeito, além das estradas, tem matabu também. Prometeu que vai arrumar o mais rápido possível. E não só lá também, os outros lugares que mudarem também, que passaram para a Carmo do Rio Claro, se tiver estrada, precisa ser arrumado. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico, com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. O Amor Senhor Faria, onze cascalho. Uma carioca na roça. O melhor da culinária de Carmo do Rio Claro e região. Pratos saborosos e bem preparados para você. Segunda e quarta-feira, às 19h30. Próxima semana será recheada de eventos em Carmo do Rio Claro. E olha, cavalgada com os shows, abre a festividade do aniversário da cidade. Valência Martins traz mais detalhes. No próximo dia 5 de novembro, o Carmo do Rio Claro completará 145 anos de emancipação política. E já agora no dia 29, já começa a comemoração aqui na cidade. Sim, estamos muito ansiosos por essas comemorações. 145 anos de Carmo do Rio Claro. É um evento muito importante aqui para o nosso município. A gente está fazendo com muito carinho, com muito esforço, trabalhando bastante para que a população e até mesmo os turistas venham para o nosso município aqui e se divirtam bastante com as festividades e os eventos que tem para acontecer no aniversário da cidade. E no próximo sábado, como que será? Aqui no Parque Exposições, onde estamos aqui, já está sendo tudo preparado. Teremos a cavalgada em prol da Casa da Criança no dia 29. A cavalgada que sai ao meio-dia, lá perto do cemitério. E a chegada aqui a partir das 5 horas com dois super shows. Show do Léo e Leandro e do Bruninho e Diego, que vai estar aí agreciando mais a nossa festividade no dia 29. E também aqui no Parque Exposição, no dia 6, teremos a queima do alho, a famosa queima do alho, que temos aqui todos os anos. Os dois últimos anos não teve devido à pandemia, mas agora a gente chegou e eu tenho certeza que vai ser um evento que vai deixar para a história dos eventos da queima do alho, que estamos preparando também com muito carinho. E o Parque de Exposições já está sendo preparado, já está sendo estruturado para receber a população. Sim, com certeza. A gente está em obras no Parque Exposição, todo mundo sabe que a gente está fazendo o muro do Parque Exposição, está sendo feito o muro do Parque Exposição. Mas mesmo assim a gente já está deixando tudo preparado para atender melhor o carmelitano e o turista que quiser prestigiar os dois eventos que terão aqui no Parque Exposição. E agora oficial fica o convite a toda a população, é claro, de Carmo do Rio Claro e cidades vizinhas que venham prestigiar este evento. Sim, queria convidar a todos para estar prestigiando os eventos do aniversário da cidade, tanto os que acontecerão aqui no Parque Exposição, quanto os que acontecerão no centro, aqui no Parque Exposição no dia 29. Vai ter a Cavalgada em Pró a Casa da Criança, provido pela Prefeitura, com a ajuda do meu amigo Dinho Ferreira e o Jean lá do Aras Carrapato. E depois do dia 6, terá o evento aqui da Queima do Alho também, com a ajuda do pessoal dos Tormentas. Então, são grandes eventos aí, vale a pena prestigiar e estar conferindo aí de perto. E o mais importante, tudo gratuito? Sim, os eventos do município serão todos gratuitos, queima do alho, tanto o aniversário da cidade, como a cavalgada. Tem o da inscrição da cavalgada, que é uma taxa simbólica que será revertida para a entidade. Mesma coisa os pratinhos aqui da Queima do Alho também, que serão revertidas para as entidades, mas as entradas são totalmente gratuitas. Mais uma parada por aqui, na volta o assunto é os 145 anos de Carmo do Rio Claro. Aguarde aí! A vereadora Sueli das Graças de Melo, a Lili das Margaridas, fez indicação solicitando manutenção na estrada da mata e o conserto de um mata-burro construído no local. Ficou bom, o mata-burro ficou muito largo, aí os moradores estão pedindo para fechê-lo um pouco, porque está em perigo de carro cair. Outro mata-burro que vem oferecendo risco aos passantes está na estrada do Cabassal. Um mês atrás já pedi, nada foi feito, o mata-burro está perigoso de cair carro, está muito largo, então afundou, então pedi o chefe de obra, o prefeito, olhando o mais rápido possível. Lili ainda solicitou ao Executivo que acione a Copasa para verificar o afundamento na rua Doutor Bias Forte. Disse que está prejudicando os moradores e atrapalhando os carros que por lá transitam. Chegou, chegou, o mega festival de prêmios do Supermercados Lima. São 10 motos e Amarra Factor 125, mais 100 super prêmios. Só aqui você encontra as melhores ofertas e também concorre a prêmios o ano todo. Mais 10 motos zero quilômetro e 100 prêmios incríveis. Venha para o Supermercado Lima e faça seu dinheiro valer muito mais. Supermercados Lima, lojas em Conceição da Aparecida, Alterosa, Carmo do Rio Claro, Juruaya e Muzambinho. Academia Personal Training. Cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Musculação e condicionamento físico com os melhores profissionais para lhe atender. Academia Personal Training. O diferencial em academia. Rua Monsenhor Paria, 11 Cascalho. Continuamos com o assunto. Aniversário de Carmo do Rio Claro, 145 anos. Agora, a questão dos shows aqui na Praça Dona Maria Goulart. Acompanhe com a Vanessa Martins. No próximo dia 5 de novembro, a cidade de Carmo do Rio Claro estará completando 145 anos de emancipação política. E as festividades terão início já agora no dia 29 e se encerram no dia 6 de novembro. Quem faz aniversário é o município, mas quem ganha um presente é a população carmelitana. Esses 145 anos do aniversário de Carmo do Rio Claro vai ser um aniversário repleto de atividades. Começaremos dia 29 com a cavalgada em prol da casa da criança. E dia 3 vamos vir aqui para a praça, onde vão ter o desfile da Miss Carmo do Rio Claro, junto com o Forrozão, que vai ter a aula do Geraldo, para o pessoal da terceira idade, da melhor idade, e para todos que quiserem participar do evento. No dia 4 teremos a continuação do desfile da Miss Carmo do Rio Claro, teremos o show da Banda Tequila, e no sábado de manhã teremos aqui o desfile das escolas, né? Terão várias participações da bateria Batucaê, teremos a fanfarra da Polícia Militar, teremos participação de vários órgãos aqui do município, que estarão ajudando a gente nesse desfile na parte da manhã, junto com a hora cívica que acontecerá aqui na praça, né? Logo à noite teremos o show da Maria Cecília Rodolfo, um pouco antes do show teremos a final do desfile da Miss Carmo do Rio Claro, vai ser um desfile fantástico, eu tenho certeza que todos vão gostar bastante, vai ter a final das crianças, vai ter a final do Miss Carmo do Rio Claro, e mais à noite com o show do João Bosco da Maria Cecília Rodolfo, que vai ser um show, eu acredito que seja de muito valor aqui para o nosso município. E no domingo de manhã a queima do alho, né? Que no dia 6, lá no Parque Exposições, e à noite o show do João Bosco Vinícius. As festividades do Carmo estão sendo preparadas com muito carinho para toda a população e todo o turista, esperamos que gostem bastante aí, estamos trabalhando no caminho para trazer o turista de novo para Carmo do Rio Claro, né? Para trazer de novo a famosa cidade do turismo, e Carmo do Rio Claro eu tenho certeza sim, com a gente trabalhando firmemente como estamos agora, a gente vai voltar a dizer com muito orgulho que Carmo será a cidade turística que sempre foi. E para a população saiba, Thiago, será tudo gratuito, será que na Praça de Carmo do Rio Claro, um local acessível para que todos participem? Sim, já estamos trabalhando tudo com muito carinho, já estamos com a equipe de segurança contratada, já acionamos a polícia militar para dar um apoio na segurança, teremos a estrutura aí fantástica, a feira de agricultura familiar vai estar ajudando aí na praça de alimentação junto com as entidades, então é um evento aí com muita estrutura, com muita segurança, a população e o turista podem vir, que vai ser um evento aí que vai ser muito bonito para Carmo, e vai ter bastante estrutura aí, ninguém vai ficar abandonado aí, a gente vai trabalhar bastante para que tudo seja da melhor forma possível. Muito bem, ficamos por aqui, mais informações acesse portalundasul.com.br Paulo Otávio vem na sequência com o programa Fala na Cara. Um grande abraço, obrigado pela atenção mais uma vez, até o nosso próximo encontro. Fala na Cara. Jornal TV Repórter Oferecimento Supermercados Lima Aqui sim é mais barato TV Onda Sul Você e sua cidade estão aqui Jornal TV Transcrição e Legendas Pedro Negri